Fala galera, hoje eu tô gravando aqui na cozinha porque tem quadro novo no ar E vai se chamar Cozinha Kamikaze Ai que delícia cara Primeiro de tudo vamos ver o que tem na geladeira né, pra ver o que eu vou fazer Vamos lá Foca, foca, foca Cebolinha Vamos usar isso aqui Também uma A selvinha, vamos usar a selva também Vem aqui a selva Vem aqui Vamos pegar um ovo Também porque tá calor Beleza, acho que da geladeira já tá de boa Deixa eu ficar aqui pra não gastar energia Vamos ver o que tem de tempero aqui Tem um hondashizinho Vamos usar ele também E aqui E aqui vamos ver Batata palha O shoyu Vamos usar o shoyu Bota o shoyu Tem óleo Não sei se vou usar óleo Ah tem uns nori aqui Vamos pegar nori também Nori 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 Ótimo mas não menos importante Tchan 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 Vamos pegar um O shoyu Mioginho Tem que ser de carne aqui Tá aí os ingredientes que vamos usar na nossa receitinha Primeiro passo vamos colocar os ingredientes na panela Vamos começar com essa selga aqui, colocar o hondashi, colocar o miojo, colocar a cebolinha, colocar o nori, e aí estará pronto, não falta o ovo aqui, não vou tacar senão vai quebrar. Tô o shoyu né, não pode esquecer do shoyu, vai ficar gostoso. Tá aí, vai ficar uma delícia. Vamos lá que esse lamemberio vai ficar uma delícia. Vamos cozinhar o ovo aqui, e cozinhar a água. É muito importante e garantado a lavar os alimentos antes de comer, pra você não ficar doentinho por causa de doença. Não, vai ficar doente por causa de que, cara? Vamos lavar essa porra aqui. Agora vamos picar. Vou picar aqui a cebolinha. Beleza, selga picada. Agora a gente acrescenta a cebolinha para cozinhar aqui. Falar que... Vocês devem falar que merda de miojo é esse, velho. Não, vai ficar gostoso. Bota aqui. A gente abre. No pacotinho aqui. Dá pra merramar. Aí, opa. Caiu até... Ai, cacete. Caiu. Caiu o saquinho lá dentro, mano. Tira, tira, tira. Ai, filho da mãe. Aí, vamos cozinhar agora. Cozinha aí, filho. Três minutos. Tá quase cozido já. Essa coisa cozinha muito rápido. Precisa a gente usar essa porcaria aqui desse veneno aqui que vem junto. A gente vai usar o rondashizinho. Então vamos jogar ele ali. Não precisa jogar muito não pra não ficar muito salgado. Tá bom já. Pode desligar o fogo já. E vamos acrescentar um pouquinho. Deixou aí, ó. Tá aberto? Ei, o helicóptero passando. Dá uma misturadinha. Eita, delícia. Ai, que delícia, cara. Agora a parte do ovo. Cuidado que tá quente essa porra aqui. Joga a água fora. Caiu. Caiu e já quebrou essa porcaria. Tá quente. Quebrou de novo. Que bosta. Ai, esfria, merda. Malu, que ovo quente da prela. O ovo ficou todo destruído. Se liga. Sou burro pra caramba. Vai descascar agora. Vamos picar o ovo. Com fome. Ficadinho. Beleza. Esse foi o primeiro Kamikaze Kitchen, galera. Se você gostou, clica aí no curtir. Pra ajudar na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E se inscreve no canal pra não perder as novidades e os próximos vídeos que eu vou postar. Vou ficando por aqui. Eu sou o Neruno Kamikaze Kitchen. Agora eu vou comer essa delícia aqui. Valeu. Bye, bye.